Salta Negra, uma cerveja que é um espetáculo no copo e no aroma, bora ver? Olá cervejeiro, bora provar, tu salta ou bebe essa Salta Negra diretamente da Argentina, bora ver? Já agradecendo então, meu cunhado, minha irmã, que fizeram o favor de trazer essa cerveja diretamente da Argentina, muito bacana, estou bebendo por vocês. Essa Salta Negra, uma cerveja bem escura, bem preta mesmo, não vê nada do outro lado, realmente um óleo, um petróleo bem escuro, um colarinho, ele cremoso, uma cor puxando já assim para um bege, um amarelado, um verdadeiro óleo mesmo. O aroma, grãos torrados, eles predominam nessa cerveja, para quem gosta de café e gosta de cervejas às escuras, como é o meu caso, realmente o aroma, ele encanta. Realmente cerveja bem bacana, bem gostosa mesmo, o aroma dela. Sensação de boca, ela tem um corpo médio, ele preenche a boca, ela tem uma carbonatação um pouco mais elevada, sabe como as bolhas elas ficam explodindo na língua por toda a boca? Ela tem um corpo mais aveludado, assim, mas bem marcante, bem presente. E no paladar, ela deixa esse sabor um pouco mais amargo no final, mas não é um amargo muito elevado, não é uma amargura assim que incomoda. Ele fica até trabalhando um pouquinho entre o adocicado e o amargo, mas puxando para o amargo e não é um dulçor que incomoda. É agradável. Eu diria que ela não é doce, que nem uma mouse beer, bem longe de uma mouse beer, mas ela lembra um pouquinho, de longe ela lembra um pouquinho uma mouse beer, mas ela também não lembra uma Guinness, por exemplo. Ela é engraçado que ela flutua entre um e outro estilo, assim, um sabor. Para mim, me parece uma cerveja, assim, com uma personalidade bem marcante. Por mais que seja uma cerveja até mais comercial, uma cerveja mais acessível, mas ela bem interessante. Ela carrega esse paladar também, um pouco mais torrado, mas não é um torrado muito acentuado. O aroma, ele é mais marcante do que o próprio palato dela. E é como eu disse, né? Ele termina entre o café e a Pepsi Cola. É muito interessante, assim, que ele oscila entre esses dois mundos que eu diria até bem diferentes. E se torna agradável, tá? O aroma, ele é mais gostoso do que o paladar dela. Salta negra, ou seja, salta escura, né? Desde 1958, cerveça negra extra. Ah tá, daí a premiação desde 1961 na seleção mundial. E aí aqui não dá para ler o que está escrito, porque está borrada a impressão dela. Mas é uma premiação em 2019, onde foi reconhecida como medalha de ouro. É uma cerveja que ela tem... O Brasil certamente não poderia ser vendida, porque está difícil de achar a graduação alcoólica. Achei aqui. 3,9% de teor alcoólico. É interessante, ela tem mais corpo do que a graduação alcoólica. Ela é uma cerveja de corpo médio, mas e a graduação alcoólica bem baixinha, né? Então, a tendência é ela pesar antes de te deixar mais alegre. Água malte, jarabe de maltosa, lúpulo e colorante caramelo. Contém cevada, pode conter trigo. Indústria argentina, elaborado por Companhia Industrial Cervejeira. S.A. N. Cartines. 1401. Santa Fé. Argentina. Índice de amargor. Ele não apresenta... Mas é normal nessas cervejas comerciais que não tenha esse tipo de informação do amargor, né? Aqui no Brasil, que a gente tem um mundo das artesanais cada vez mais influentes e cada vez mais presentes, essas informações, elas começam a aparecer um pouco mais. Mas é claro que, assim, é uma informação complementar que, se está no rótulo, ela pode ajudar na decisão de escolha. E essa é a Salta Negra, cerveja escura. Ela tem um corpo bem interessante, o aroma, a aparência dela são bem interessantes. No paladar, ela tenta agradar dois mundos e não sei se ela consegue atingir esse objetivo. Uma cerveja leve, para quem gosta de cerveja escura, talvez seja uma boa pedida. Eu gosto de cerveja escura, mas eu fiquei na dúvida. Tchau!